A polícia militar foi acionada por populares de que havia uma moto em uma das valas às margens da lagoa de contenção do bairro Pinheirinho, em frente à garagem da Prefeitura Municipal. No local, após buscas, esta moto foi encontrada em uma vala escondida dos olhos de quem passava ali nas imediações. Ela foi furtada antes de ontem, num bairro próximo aqui, Santa Terezinha. Tudo indica que os elementos adentraram o matagal ali e perderam o controle da moto. A moto veio a cair numa valeta, não conseguiram retirar, abandonaram. Quer dizer, alguns danos aí na moto, mas pelo menos recuperou o veículo, né? Positivo. Pelo menos recuperamos um bem precioso aí de um cidadão de bem. Moto recuperada, a polícia militar agora vai levar a motocicleta até o pátio do 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco. E entregar para o proprietário, que feliz da vida, vai receber o seu veículo novamente. O número de furtos de motos aqui em Pato Branco tem aumentado. Geralmente, essas motos acabam sendo desmanchadas para serem vendidas as peças no mercado negro. Desta vez, final feliz para o proprietário.